Teve um dublador, né, que prefiro nem mencionar, porque ele nem merece que seja mencionado, que ele virou-se pra mim e falei, ih, vai ter maior rejeição, ih, pessoal, tu vai ouvir um monte de crítica, vão mandar e-mail pra você, vão falar nas redes sociais e tal, não sei o que, eu vi aquilo, ah, vamos ver, né, e não foi assim. Agora, por exemplo, Simpsons tá na 30ª temporada? 30ª quinta. 30ª quinta, é porque eu tava vendo a 30ª. É, não, é muito bom, eu às vezes... E continua bom pra caramba. E assim, às vezes as pessoas me perguntam, teve muita rejeição quando você começou a fazer o personagem? Eu falei, pô, a primeira rejeição foi a minha. Eu não gostei da primeira e da segunda temporada que eu fiz, eu vejo hoje, eu não gosto de ver. Tanto que teve um tempo aí que a gente foi, já tem dois anos, né, Simpsons, que a gente foi no Danilo? A gente foi no Danilo Gentili, ele perguntou isso, eu falei, pô, é porque o seguinte, é... Eu sempre gosto de fazer essa comparação com um ator que vai fazer uma novela, geralmente novela, são seis meses de novela, o cara grava todo dia, então pra ele entrar no personagem, o cara às vezes leva duas semanas, três semanas, mas olha quanto ele já gravou nessas três semanas. Quando você vai fazer um desenho como Simpsons, por exemplo, são 25 capítulos por ano. E você quando vai fazer, você tem a... Você só vê o que tá acontecendo ali na hora, você não tem como ver antes, você não tem como estudar, você não tem como ver o que você vai fazer. É chegou, dublou, papum, vai embora. Então, até eu entrar no personagem, botar o meu jeito, botar Caco e fazer de uma forma que eu gostasse de fazer, não foi nem na primeira e nem na segunda temporada, pra mim foi a partir da terceira. Vocês demoraram 50 episódios pra você... Mais ou menos isso. Óbvio que não foi tudo, né, os 25 episódios, mas que tem episódios que eu ouço e me dá agonia. Sabe aquela coisa que você faz um trabalho, por exemplo, e depois você vê, depois de um tempo, nossa, não tá legal isso, não ficou legal. Mas assim, não é uma coisa que as pessoas percebam, é uma coisa pessoal. Eu era muito fã do primeiro Homer, que era o Valdir Santana. Eu, quando eu trabalhava na Rádio Cidade, uns anos atrás, eu levei o Valdir, que Deus o tenha, pra fazer um horário inteirinho na Rádio Cidade, um programa que eu apresentava com a galera do Hoje é Bom, que eram quatro redatores de humor da TV Globo, a gente apresentava um programa na Rádio Cidade de nove a meio-dia. E a gente levou o Valdir Santana, ele ficou essas três horas lá como Homer. E respondendo perguntas de ouvinte, botando ouvinte no ar pra falar com ele. Pô, eu era muito fã dele. E pra mim, começar a fazer os Simpsons depois dele, teve um dublador, né, que prefiro nem mencionar, porque ele nem merece que seja mencionado, que ele virou-se pra mim, geralmente quando você tem um colega de profissão que pega um negócio desse, ou então até o ser humano, quando vê outro fazendo uma coisa ilegal, você incentiva o cara, né? Claro, claro. Pô, vai ser legal, vai ser bom no seu caixa ali, vai ter maior rejeição. Ih, pessoal, tu vai ouvir um monte de crítica, vão mandar e-mail pra você, vão falar nas redes sociais e tal, não sei o quê. Eu vi aquilo, ah, vamos ver, né? E não foi assim, porque as pessoas entenderam que eu sou o terceiro Homer, os dois primeiros já são falecidos, o Valdir Santana e o Júlio César. Então, até eu colocar a minha característica, eu modernizei o Homer, digamos assim. É verdade. Tem coisas que ele fala, pô, caraca, sabe? Os dois outros dubladores não faziam nem o primeiro, que era o Valdir Santana, ele não fazia o do, ele botou o jeito, ele fazia... É verdade. E o original, o dublador, o Dan Castelaneda, o Homer ficou conhecido até como uma expressão no dicionário inglês, tá lá do, uma expressão de surpresa. Ele não fazia o do, ele não fazia, ele fazia... Era diferente. Pô, o Homer, quando tomava um susto, eles não faziam o grito. E eu sempre ouvi o inglês, que eu também gostava de saber como é que o dublador original fazia, né? Então, quando ele toma um susto, ele... Entendeu? E ninguém fazia esse grito, eu achava muito engraçado o Dan Castelaneda fazendo esse grito, né? E eu comecei a fazer por conta de... Eu achava que tinha que ser como o original era. Eu também acho, cara. Eu acho que... Eu gosto de todas, todas as três dublagens, mas eu acho que... Pô, são 35, são 35 anos, né? Pois é. Pô, se você não mudar, cara... Pois é. Tipo, por exemplo, tem um ótimo exemplo disso, que é o seguinte. O filme do Pica-Pau. Você viu o filme do Pica-Pau, o filme. Fizeram o filme do Pica-Pau, isso aqui... A cena pós-crédito é aquela... O melhor episódio do Pica-Pau, que é caindo lá na... Naquela... Na Niagara Falls. É o melhor. Mas a dublagem é antigassa, dos anos 40, 50, foi lá. É totalmente diferente. Um dos dubladores do Pica-Pau é um amigo meu, o Garcia Júnior, que ele começou a fazer porque o pai, o Garcia Neto, era de São Paulo, levou o filho pra dublar. Tanto que ele, muitos anos depois, ele não conseguia nem fazer aquela voz. É claro. Que era uma voz de criança. É a mesma coisa o Rodrigo Antas, que já tá com mais de 30, que ele começou a fazer o Bart novinho. Ele era uma voz de criança pra adolescente. Mas ele, até hoje, ele continua mantendo, com o esforço e qualidade profissional dele, ele continua mantendo uma voz de criança pro Bart. E lá nos Estados Unidos... É uma mulher. É uma mulher, né? É. E ainda... O elenco lá nos Estados Unidos é o mesmo, né? Só uma que faleceu, que era a dubladora da Edna, professora do Bart. Que ela faleceu e... Não tem jeito. É. Não tem. Acho que até te retiraram o personagem. Olha só, deixa eu passar alguns recados pra vocês também. Começando pelo primeiro link na descrição pra você. Você tá querendo ganhar dinheiro com o YouTube? Tá querendo fazer um dinheiro bacana? Então, o primeiro link na descrição é o curso do Peter Jordan, o YouTube Sem Aparecer. Então, ele pode ensinar vocês a ganhar dinheiro, mudar de vida, quem sabe. Se aplicar direitinho, dá bom, sabe? O YouTube dá dinheiro. Eu não achei ainda esse dinheiro, mas enfim. Mas vale dizer o seguinte, a gente, quando começou a fazer, nosso canal tinha 40 mil inscritos. Agora, chegamos em 200 mil. Então, se inscrevam lá no curso, vocês têm sete dias pra pedir o dinheiro de volta, mas ninguém pede porque é bom pra caramba e o preço é bacana. Então, vale a pena. O segundo link na descrição é o nosso canal do WhatsApp. É, a gente tem um canal no WhatsApp. Agora tem canal no WhatsApp e a gente tem um canal no WhatsApp. Canal verificado, bonitinho, mais de 40 mil inscritos lá. Então, clica aí no segundo link da descrição e tem o nosso grupo do Telegram. E também tem o link da Amazon. Pra você que quiser comprar qualquer produto na Amazon, compra através do nosso link. Não tem nenhum acréscimo pra vocês, mas pra gente, a gente recebe um dinheirinho. Tá bom? Tchau.